Olá meus queridos, grande prazer poder compartilhar com vocês aqui algumas informações bíblicas e eu gostaria muito de convidar vocês para uma breve análise que vamos fazer na verdade nada técnico, nada complicado, apenas uma conversa tranquila baseada em alguns versículos bíblicos estava lendo a bíblia esses dias e aí me chamou muita atenção a forma como Jesus ensinava, a maneira como ele falava a didática que ele utilizava, a forma como ele ensinava para poder atingir o coração das pessoas e é mais ou menos como diz o texto de provérbios, vamos lembrar aqui rapidinho, provérbios no capítulo 20 provérbios 20 e versículo 5 que diz como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora então imagine né, aquilo que nós temos no nosso íntimo fica muito guardado, como a água que fica no poço profundo você precisa usar os recursos, usar a inteligência por assim dizer, amarrar a caçamba, não acorda, joga água, bota um pezinho para que a alça force o balde aí, a caçamba né, virar, emborcar e apanhar água e aí você consegue tirar então é mais ou menos isso né, Jesus tinha todo esse recurso, essa inteligência e sabedoria para poder extrair das pessoas, do seu coração, o que ele tinha no íntimo e é notável a forma como ele ensinava, aqui no Mateus capítulo 5, começa dizendo assim Jesus vendo a multidão, estou lendo na tradução João Ferreira de Almeida Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava dizendo então imagine Jesus subindo o monte e as pessoas se sentando para poder ouvi-lo e aí diz a Bíblia né, abrindo a boca ensinava o que Jesus dizia, será que Jesus dizia para as pessoas olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo e faça aquilo outro dando ordens, olha a forma como ele falava bem-aventurados, versículo 3, ou felizes bem-aventurados ou felizes, os pobres de espírito porque deles é o reino de Deus a Jesus não está dizendo aqui que você tem que ser pobre de espírito ou que você tem que ser uma pessoa que tem carência mas entenda essas palavras de Jesus será que Jesus está dizendo aqui que o pobre de espírito é uma pessoa que que é no sentido de espírito de porco, digamos assim uma pessoa ruim ou o pobre de espírito é uma pessoa que é carente a pessoa que entende que tem carência e quando você entende que tem carência você vai em busca daquilo que você precisa uma pessoa que tem consciência das necessidades espirituais uma pessoa que tem ciência de que precisa de algo porque se ela se considera rica de espírito ela não vai buscar mais porque ela já tem bastante não é isso? então quando Jesus diz que essas pessoas são felizes são felizes porque ela vai atrás das coisas espirituais mas percebeu que Jesus não disse vá atrás das coisas espirituais reconheça que você é pobre em sentido espiritual não, ele não disse isso ele lançou a frase, a máxima felizes são em outras palavras qualquer pessoa que está ouvindo vai entender que se ela quiser ser feliz que é a busca, todo mundo está buscando a felicidade eu quero a felicidade então eu vou tentar ser assim e o resultado é que o reino dos céus será nosso em que sentido? é claro, não quer dizer que nós vamos ser os reis o rei é Jesus ele é designado mas que nós vamos poder fazer parte do reino quando nós falamos assim eu sou daquele reino ou eu moro no reino tal não quer dizer que você é o rei ou que você está no palácio mas quer dizer que você está como um membro como súdito daquele reino é uma pessoa que usufrui dos benefícios advindos de ser membro daquele reino e aí no versículo 4 ele diz bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados ou seja eu não estou dizendo para a gente ficar chorando para a gente ficar sofrendo mas que aqueles que passam por certas dificuldades devem erguer a cabeça ter uma perspectiva de vida futura porque o melhor uma frase de efeito que a gente tem ouvido muito o melhor ainda está por vir e pessoas que focam a atenção no futuro nas bonanças que o reino de Deus trará quando dominar quando Jesus voltar que é o tema aqui do Evangelho nós seremos felizes porque, por exemplo você só dá valor a determinadas coisas quando você não as tem não é isso? por exemplo uma pessoa que não tem carro aliás, uma pessoa que tem carro não sente falta de andar de carro porque ela tem ela anda mas uma pessoa que já teve e não anda ou até que nunca teve talvez sinta essa necessidade e hoje ela sofre por isso é só um exemplo então é mais fácil uma pessoa que está passando fome quando recebe um prato de comida come com satisfação do que aquele que tem comida à vontade ela não sente falta daquilo então aqueles que não tem ou que tem carência e aguardam algo esses têm a sua expectativa satisfeita resultando em felicidade para ela é mais ou menos isso pelo menos é assim que eu entendo quando eu leio aqui no 5 ele diz bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra estão felizes as pessoas que têm mansidão note que Jesus não está dizendo assim olha seja manso seja uma pessoa branda não, ele não está dizendo mas caso você queira ser uma pessoa feliz o caminho é esse é a mansidão o que é a mansidão? ser dócil por isso que a Bíblia muitas vezes compara Jesus mesmo compara seus discípulos a ovelhas e aqueles que são rebeldes a cabritos por quê? porque os cabritos são ariscos eles têm eles por natureza os animaizinhos estamos falando eles têm dificuldade de obedecer comandos enquanto que as ovelhas são dóceis elas são conduzidas facilmente pelo seu pastor e Jesus é o pastor excelente então os mansos aqui que são felizes são aqueles que deixam-se ser pastoreado pelo pastor excelente que é Cristo Jesus são conduzidos pelos seus ensinos quando leem as palavras de Jesus tentam imitar tentam seguir os seus passos como diz 1 Pedro 2 versículo 21 tentam seguir de perto os seus passos não resistem tentam abrir o coração para ouvir por assim dizer ouvir através da Bíblia o que Jesus diz e aplicar na vida e aí ele continua dizendo o versículo 6 bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos serão saciados então quantos de nós somos pessoas que suspiram e gêmeo por causa das atrocidades que acontecem no mundo de tanta injustiça que acontece no mundo quando a gente vê não só nos noticiários mas no dia a dia às vezes a gente vê certas crueldades estão fora do poder das nossas mãos dá aquela agonia dentro dá vontade de gritar de fazer alguma coisa e isso é um reflexo se nós sentimos isso imagine o Criador que nos criou já que as qualidades que nós temos são reflexo das qualidades superlativas que ele tem se nós sentimos indignação ele muito mais se nós queremos que essas coisas sejam saciadas ele ainda mais mas as coisas existem tempo para isso então imagine se todas as coisas fossem feitas atopelando-se todos os procedimentos todos os degraus que devem ser percorridos um criminoso foi capturado talvez ele até foi pego em flagrante mas muitas vezes ele tem que passar primeiro pelo processo ele tem que ser o guarda o policial tem que dizer para ele ler os seus direitos ele tem direito a um advogado ele tem direito a uma defesa ainda que foi evidente que ele é culpado ele tem que passar por um julgamento até que seja sentenciado a uma sentença específica então existem procedimentos jurídicos que no caso universal muitas vezes estão fora da nossa compreensão entender por que Deus não faz logo alguma coisa existem trâmites na execução da justiça que precisam ser cumpridos e nem tudo está claro às nossas vistas mas nós temos essa sede de justiça e isso é um ponto positivo porque diz a Bíblia que nós seremos saciados o 7 diz então felizes ou bem-aventurados os misericordiosos aquelas pessoas que tem compaixão e que perdoam mesmo tendo base para não perdoar ainda se perdoam porque isso é que significa misericórdia um juiz que aplica misericórdia é aquele que pode bater o martelo e sentenciar a pessoa à morte mas ele perdoa então ele mostra misericórdia quando encontra base para isso então o discípulo de Jesus sempre que ele encontra uma brecha para mostrar misericórdia ele o faz ou pelo menos tenta fazer e essas pessoas são felizes você não sente isso quando você perdoa alguém quando você tem toda a base para mostrar tudo bonitinho com vara de ferro e ainda assim você diz não, tudo bem deixa para lá deixa para lá não quer dizer que você é trouxa é claro que tudo tem um limite mas sempre que você encontra uma base para poder e dá para mostrar misericórdia quando você faz isso você não sente bem não se sente feliz e a Bíblia diz exatamente isso felizes são as pessoas que agem assim porque elas também serão tratadas com misericórdia quantas falhas nós cometemos durante o dia todos os dias muitas muitas falhas nós já nascemos com a condição pecaminosa pecado que quer dizer já citei algumas vezes a palavra pecado vem da raiz que significa errar o alvo nós todos os dias erramos o alvo de viver de forma perfeita em relação ao nosso criador é isso que significa pecado não é necessariamente cometer uma imoralidade sexual ou roubar mas nós não conseguimos viver a altura de forma perfeita daquilo que o nosso criador nos criou para isso portanto pecamos nesse sentido e também pecamos nos sentidos mais graves que é quando nós infligimos mesmo a lei de Deus muitas vezes fazemos isso às vezes por medo sem perceber às vezes por ser vergonhido a si mesmo entendeu mas quando nós somos perdoados da nossa falha do nosso erro nós não sentimos aquele alívio então felizes aqueles que perdoam porque eles também serão perdoados e aí no 8 diz assim bem-aventurados ou felizes são os limpos de coração porque eles verão a Deus é claro que ver a Deus aqui para um ser humano é impossível mas o ver como ele falava com Moisés citado lá se não me engano Números capítulo 12 quando Miriam e Arão reclamaram lá com Moisés aí ele falou face a face eu falo com ele não é que Moisés podia ver a Deus na sua plenitude de existência mas o ver a Deus é no sentido de compreender melhor a natureza do criador a sua própria essência sua própria personalidade então quando a gente diz assim ah agora eu posso ver com clareza o ver quer dizer entender que é aquela percepção mais ampliada nesse sentido bem até que você viu Jesus dando alguma ordem dizendo faça isso seja assim haja dessa forma não ele toca o coração simplesmente nos mostrando que se você realmente quer ser feliz o caminho da felicidade é esse aqui ele te deu o norte cabe a quem decidir seguir ou não cabe a nós essa é a forma excelente que Jesus usa para ensinar as pessoas eu queria compartilhar com vocês eu achei maravilhoso estava relendo eu já li o livro de Mateus muitas vezes mas cada vez que a gente lê arrepia de uma forma diferente e eu queria compartilhar com vocês um pouco mais desses ensinamentos de Cristo foi um prazer aguardemos então os próximos vídeos tchau 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 tchau